Com a vítima, que é a Fernanda da Rocha, vou pedir pra ela mostrar que ela tá com ferimentos no rosto, ela teve ferimentos no rosto e também no pescoço aí pra vocês verem aí as marcas, né, das unhas dessa mulher. Como você disse, essas câmeras de segurança registraram o momento dessa agressão. A Fernanda, inclusive, tava com um filho pequeno, de apenas dois anos no colo, quando ela foi surpreendida por essa mulher e ela foi atacada por essa mulher, né, Fernanda? Como é que, conta pra gente como é que aconteceu. Então, ela chegou em mim, ela tava na distribuidora, na hora que eu cheguei eu não a vi. Aí eu cheguei com o meu filho, conversei com o outro que tava no carro me aguardando e fui pro banquinho, pra conversar com meu namorado e de repente ela chegou por trás e me atacou. E eu, com o meu neném no colo, consegui agachar pra deixar meu neném no chão, pra não machucar ele, graças a Deus não machucou. Aí ela bateu com a minha cabeça no banco, machuquei o pescoço e veio em cima de mim, falando que eu tinha mandado um rapaz estrupá-la. Não tava sabendo de nada o que tava acontecendo. Você conhece essa mulher, Fernanda? Conheço, conheço ela. Mora perto da minha casa. Vocês, inclusive, cresceram no mesmo bairro que ela me contou. Isso, eu conheço ela de criança mesmo. E de uns tempos pra cá, eu acho que ela surtou, tem problema de cabeça, porque ela começou a fazer isso. Às vezes joga pedra nos outros, já atacou várias pessoas no setor Pedro, pega faca, pau, batendo em criança, é acostumado a bater em criança, já tentou matar minha amiga com o filho dela pequeno também, já. E você vai registrar um boletim de ocorrência, né? Eu quero mesmo, eu quero que eles tomem alguma providência, eu quero resguardar a mim e meus filhos. Ela me ameaçou, ela falou que eu sei que você mora sozinha, eu sei que você é solteira, mãe solteira, eu vou acabar com a sua vida. Ela já pediu desculpa, só que foi pro seu namorado. Foi, foi no Lava Jato, no serviço dele, e pediu desculpa. A família dela também entrou em contato com vocês? Isso, a família dela, a irmã dele entrou em contato, pediu desculpa, falou que não sabe o que aconteceu com ela, que eles vão tomar uma providência. E aí A CIDADE NO BRASIL